Pessoal, bom dia! Mostrar aí pra vocês como colocar o... encurtar o cardãozinho do cheveto pra colocar no cardão do tratorzinho. Essa parte aqui era a parte bem maior que foi cortada o pedaço da lua. Eu cortei o cortueiro quase na metade. Essa parte aqui era a outra parte que tava aqui, pessoal. O cortueiro, que é essa parte vem pra cá, ó, que vai ficar se vindo um apoio. Por que que eu gosto desse tamanho? Porque desse tamanho aqui, pessoal, ele vai vir... ele vem com proteção, vai ficar assim. Eu coloco uma cantoneira já aqui, não assim, mas sim deitada. Eu corto ela pra ela crescer pra baixo e vai ficar... eu faço uma cavinha pra ela ficar apoiada aqui e passar daqui embaixo já uma... uma chapa, uma barra chata, pra servir de reforço. Pra ele não forçar, aqui ele força sempre pra baixo. Quando passa a marcha, a tendência dele é forçar sempre pra baixo. Entendeu? Aí aqui tem... tem uns perfil que fica acoplado aqui no freio que eu não coloquei, que ele vai ficar aqui assim, ó. Vai ficar... vão ser quatro... dois... dois desse lado e dois do outro. Vai ter dois parafusos. Aqui eu faço eu faço um furo, eu faço um... tiro, como se diz, uma... uma boca aqui, faço um... tiro uma fatia, pra ela encaixar certinho no diferencial. Encaixou certinho no diferencial, eu coloco uma pra baixo, com a... com a cava, né? E a outra pra cima vai ficar assim, pessoal. Vai receber a outra. Vou... eu sou das duas pra fazer o furo. Entendeu? Aí ela já fica... cada carro no seu carro. Do mesmo jeito do outro lado. Vai o mesmo processo. Cada carro pega dois parafusos. Mesmo esses quatro travamentos, lá tem esse travamento aqui da frente. Porque toda a pancada, ele só puxa pra baixo aqui, o diferencial. Aí mostra aqui como é que ficou o... como que eu vou fazer o... essa medição aqui do cardano. Ó, aqui eu desmanchei. Aqui vai ter essa copa que vai aqui. Eu não coloquei ainda, só pra você ter uma noção. Aqui é a cruzeta, que eu só uso um. Aqui eu... eu coloco ela no local. Um pouquinho de... pra encaixar. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer a solda. Aqui ele ficou... muito pequeno aqui o tamanho do cardanzinho. Reduziu pela metade. Eu tirei um pedaço. Vou pegar um pedaço que eu cortei. Ver se eu acho ele. O pedaço que eu tirei aqui foi grano. Ó. Ó. O pedaço que eu tirei da... da luva, ele era bem grano. O pedaço foi esse aqui, ó. Ó. Tinha esse pedaço. Reduzi menos da... quase pela metade. Aí o que é que eu vou fazer? Vou soldar ele. Vou soldar ele aqui, pessoal. Vou soldar ele na... na posição. Depois que encaixar aqui. Eu soldo ele. Aí faço todo o processo de um alinhamento pra ele não ficar balançando. Aí depois é que eu vou colocar ele de volta aí. colocar essa... a porca aqui. Pra apertar ele. E depois fazer o processo de fixação aí na... na cruzeta. Já engraxei essas cruzetas aqui. Todas... as quatro partes delas. Tá bem engraxadinha aí. E o próximo passo é mostrar a você ele já montando. Não vai dar pra mostrar... fazer no próximo vídeo ele rodando por causa que não tá com motor ainda. Mas vou mexer no diferencial e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Beleza? Esse aí vai ser o novo vídeo da próxima semana. Obrigado. Obrigado aí.